Pessoal, faremos então a correção da semana 2 do PET 2 do terceiro ano do ensino médio. Então, olha só, ainda falando sobre meios de comunicação, de formas de entretenimento, tecnologia, vamos à próxima atividade. Tecnológica Overdoses. I just wanna feel minutes of peace and quiet. Leave me alone. Então, Overdoses tecnológica, eu só quero alguns minutos de paz e silêncio. Me deixe sozinho, ele correndo do telefone. Então, que tipo de texto é esse? É uma charge. Em quais meios de comunicação esse tipo de texto geralmente é encontrado? Jornais, revistas, internet. Qual o tema central desse texto? É o estresse causado pelo uso excessivo de tecnologias. De acordo com o texto, qual a relação entre o homem e a máquina? Então, é uma relação de dependência e estresse, visto que hoje em dia o homem se tornou dependente e viciado no uso da tecnologia em todos os aspectos da vida. Para os fins a que esse texto se propõe, as informações não verbais, ou seja, as imagens, ajudam a compreender as informações verbais? Justifique sua resposta. Sim, na imagem já captamos a informação. O personagem está fugindo do aparelho celular e tudo que este representa, ou seja, fugindo do estresse. O homem quer paz, silêncio e distância da tecnologia. Bom, fale um pouco de sua realidade em relação ao tema abordado. Então, é uma resposta pessoal em que você vai falar sobre a sua relação com a tecnologia. Considerando a oração leave me alone, em qual tempo verbal está conjugado o verbo to leave? Está no imperativo. Percebam que o verbo, a frase inicia com o verbo e está dando uma ordem. Leave me alone, me deixe em paz. Quando nós temos o verbo nessa forma, iniciando a frase e é uma ordem, um pedido, um conselho, eu é imperativo. Justifique sua resposta. Utiliza-se, então, o modo imperativo para dar uma ordem, fazer uma sugestão, um pedido, dar instruções. As frases do modo imperativo em inglês não possuem sujeito. Então, leave me alone, me deixe em paz. Não tem. Quem me deixa em paz? Não tem sujeito. Este fica implícito. Não é informado na frase claramente. Então, este fica implícito. Implícito quer dizer que não é informado na frase. Ficando, então, subentendido quem está dando a ordem, fazendo o pedido ou dando uma instrução. Em quais situações esse tempo verbal deve ser usado? Se for preciso, faça um estudo no seu livro didático, na internet ou no caderno. Então, eles são usados em anúncios publicitários. Eles são usados como assim, compre tal coisa. Então, compre, vai, né? Receitas. Então, receita de bolo. Coloque tantos ovos. Coloque para assar. Então, olha só. Qual é a estrutura desse tempo verbal? Utiliza-se, então, o verbo no modo infinitivo sem a partícula to. Como assim utiliza-se o verbo no modo infinitivo sem a partícula to? Então, é o verbo não conjugado, né? Sem qualquer mudança da forma como eu acho ele no dicionário. Esse to aqui é a forma que ele vem na frente do verbo quando ele não está conjugado. Lá no dicionário, vocês vão achar essa partícula to. Porém, no modo imperativo, eu tiro o to e deixo apenas o meu verbo. Então, leave me alone. Você vai achar no dicionário to leave, né? Aí, sem conjugar. Quando eu passo para o imperativo, eu tiro o to e deixo apenas o meu verbo. Para formarmos uma sentença no infinitivo, utilizamos somente o verbo. Eu complemento, pois o sujeito, neste caso, ficará implícito. Então, olha só. Listen me. Eu tiro o to, né? Do verbo e deixo apenas o verbo e o complemento. Me ouça. Me ouça. Escreva a oração leave me alone na forma negativa. Para eu fazer a negativa do imperativo, é só eu colocar a palavrinha don't antes do verbo. Então, vai ficar don't leave me alone. Então, cinco. O que a figura nos diz? Don't be afraid to dream. Então, para que não tenhamos medo, para não termos medo de sonhar. Em qual tempo está conjugado o verbo to be? E don't be afraid. Olha só. Já tem o don't, né? E o be aqui, sem conjugar. Está no modo imperativo. Com a sua opinião em relação ao que diz a figura, percebam que é um túnel, né? Uma montanha, não sei. Está passando um trilho e aqui fora é um céu. Bom, considerando a oração da charge. A just wanna, a few minutes of peace and quiet. Em qual tempo verbal está conjugado o verbo to want? Percebam que essa frase já não inicia mais como verbo, né? Tem sujeito. Eu apenas quero alguns minutos de paz e quietude. Então, ele já não é imperativo. Ele é presente simples. Não se esqueçam de assistir ao vídeo que eu fiz falando sobre o presente simples. Então, olha só. Eu justifico sua escolha. Por que, então, é presente simples? Porque temos a seguinte forma, né? A formação. Sujeito. I. Eu, né? Verbo. Want. Eu apenas quero. E o complemento. Alguns minutos de paz e quietude. Usamos o presente simples, então, para expressar ações habituais. Coisas que acontecem frequentemente. Em quais situações esse tempo verbal deve ser usado? Então, o simple present é usado para expressar uma verdade universal. Ações habituais, situações e fatos atuais. Assim como gostos, sentimentos, desejos e opiniões. Não se esqueçam de assistir ao vídeo, hein? Qual a estrutura desse tempo verbal? Então, ao contrário da língua portuguesa, em inglês, os verbos no simple present não são flexionados em todas as pessoas. Ou seja, eles não mudam, né? Para todas as pessoas. Exceto na terceira pessoa do singular, que é he, she, ou it, em frases afirmativas, onde o verbo poderá ganhar um s, e s ou i s. Gente, lembrando que isso depende da forma como o verbo termina, né? Outra peculiaridade é o uso dos verbos auxiliares, do e das, em frases interrogativas e negativas. Lembrando que o das eu uso para he, she, ou it, e se o verbo ganhar s, e s ou i s, eu lhe volta para a forma dele, sem transformação. Sem esses adicionais, quando eu uso das. Bom, escreva a oração, I just wanna few minutes of peace and quiet, na forma negativa. Então, I, né? Don't, don't, just wanna few minutes of peace and quiet. Então, o I just, então, I don't just want. Esse don't, gente, tem que vir antes da verbo principal. E por que don't, não doesn't? Porque o meu sujeito é I. Então, o que a figura abaixo nos diz? All we need is love. Que tudo que precisamos é de amor. Em qual tempo está conjugado o verbo to need? Então, all we need is love. Então, nós temos o sujeito, nós temos o verbo e nós temos complemento. Então, como ficaria a frase se substituíssemos o pronome, o i por x, então, ele está no presente simples, porque nós temos sujeito, verbo e complemento. O, x, 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 ó, troquei o i por x. Como eu tenho x, que é a terceira pessoa do singular, eu tenho que mudar o meu verbo. Então, nesse caso, ele vai ganhar um s, is love. Pessoal, essa foi a coleção da semana 2 do Pet 2. Pessoal, esse é o seu s, o seu s, o seu s.